Fala galera, fala galera, sejam muito, mas muito bem-vindos a mais um Praxis, o nosso podcast aqui da nossa querida faculdade, é uma alegria ter você que está nos ouvindo pela primeira vez aqui com a gente, e se esse for o seu caso, não deixa de ativar aí tudo que você tem pra ativar na plataforma que você escolheu nos ouvir, né, seja no YouTube, no Spotify, ou qualquer outra plataforma do podcast, então o sininho, o joinha, segue a gente pra você não ficar de fora de nenhum episódio e receber a notificação aí dos nossos episódios que são sempre semanais, pra você que já ouve a gente há algum tempo, muito obrigado por estar conosco mais uma vez. Eu sou Thiago Verselino, como toda semana, eu quem tenho caminhado com você aqui na condução do nosso podcast, e pra falarmos sobre o assunto de hoje, que você tá lendo aí, mas eu estou gravando esse episódio antes de saber qual é o título que eu vou colocar, porque a ideia do assunto veio, mas o título ainda não. Mas eu sei que a gente vai conversar sobre alguma coisa de didática aqui nesse papo, e eu vou criar um título depois. Afinal, né, a nossa convidada já pode me corrigir, né, que a gente normalmente escolhe um título de redação, né, pensando nessa área educacional, depois que a gente faz a redação, né, senão a gente... Nem sempre, Thiago. Ixi, olha lá, já comecei ruim aqui no podcast. Mas pra gente conversar um pouquinho sobre o que a didática tem a ver com a gente, com o cristianismo, com o nosso ambiente de vida diária, eu quero que a nossa convidada se apresente aqui pra gente, e explica um pouquinho por que que ela é quem tá sentada aqui pra conversar conosco sobre esse assunto. Olá, pessoal, meu nome é Rosane Torquato, eu sou professora, pedagoga, educadora religiosa, sou mestre em desenvolvimento comunitário, e apaixonada por tudo que diz respeito à educação, aos processos formativos, né, eu tava mexendo, Thiago, recentemente, nos papéis lá em casa, fazendo, né, uns desapegos lá, e vendo, né, a minha trajetória, a minha caminhada no magistério. Tenho três filhos, né, a Débora, a Rana e o Jônatas, né, sou também sogra do Emanuel e avó da Melissa, e tudo isso deve-se, né, à minha caminhada, meu casamento com o pastor Newton Maurício Torquato. Então, atualmente, a gente tá ali na Igreja Batista Boas Novas, compartilhando nossa caminhada, nosso servir, ali com o pastor Ismael Farias, né, e aqui professora da casa também. Então, alegria tá aqui com você, Thiago, muito feliz. É, a gente tava até, antes de iniciar a gravação, né, eu conversando com a Rosane no WhatsApp, escrevendo Rosane, 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 e o dedo coçando pra chamar de professora, porque ela foi minha professora no tempo aí de estudo na Favapar. Então, se de vez em quando não sair um Rosane, sair um professora, sair ali, é porque tem uma relação já. É verdade, Thiago, e vários pastores, pastoras, né, que passaram por nós, né, a gente teve o privilégio de tocá-los de alguma forma, não adianta. Onde me vê, pode ter esquecido o nome, mas lembra professora. Então, é, faz parte, tô bem tranquila, viu? Muito feliz de estar aqui com você, é, saber aí dessa sua trajetória também, né, e que tema legal, viu? E desafiante, didática, uau! Vamos lá, Thiago. Vamos, vamos conversar um pouquinho, então. Puxa vida, que legal, pra gente falar de didática, Rosane, talvez, quem tá ouvindo a gente deve tá pensando, tá, mas eu não, eu não vou ensinar, eu não sou um professor, eu não sou um pastor, pra tá lá no púlpito, pensar com, com minha, com didática, é, didática normalmente tá muito relacionado com o ambiente formal de ensino, né? A didática tem só a ver com o ambiente formal de ensino, Rosane? De jeito nenhum, é, não resta dúvida, né, que ela foi criada, elaborada, pensada dentro, né, de ambientes formais, na idade moderna, porém, ela também já fazia parte, né, de um, de um cotidiano, né, e se a gente olha na Bíblia também, Thiago, a gente vê a ação da didática, né, ou seja, a didática, se a gente for olhar assim, é, muito teoricamente, ela é a teoria do ensino e da aprendizagem, então, você só aprende em instituições escolares e acadêmicas, Thiago? Não, de jeito nenhum. Claro que não, cara, então, você tá aprendendo, né, a gente tá aprendendo, tá ensinando, mesmo quando crianças, né, enquanto bebês, a gente tá aprendendo, a gente tá fazendo essa caminhada e ela é, é, você ora tá ensinando, ora você tá aprendendo ali dentro do mesmo contexto, hoje aqui, eu falei pra você, a minha primeira experiência aqui num, num podcast, ou seja, eu estou aprendendo também, então, a didática, ela tá perpassando a nossa vida, é, em todas as áreas, em todas as dimensões, não tenha dúvida. Então, a gente pode brincar que, é, sei lá, se relacionar com a didática é algo que tá intrínseco na vida de todo ser humano. Sim, sim, é intrínseco, você pode estar fazendo isso, é, ela enquanto conceito teórico, né, ela, perpassando pelas instituições formais, você age de forma intencional, você vai, você para, prepara, se organiza, é, um ambiente que nós chamamos não formal, como o ambiente da própria igreja, é, de organizações, empresas, enfim, é, não formal, é, são mais títulos, assim, é, teóricos também pra gente conseguir, né, localizar, então, essa didática dentro de ambientes não formais, ela também tá acontecendo, né, como é o caso, né, o nosso caso aqui, Tiago, a gente se organizou, você, eu pedi pra você elaborar, lembra? Sim. Pedi pra você elaborar umas três perguntas pra você me mandar antes pra eu já organizar o meu pensamento, né, a minha linha de raciocínio, ou seja, é, de uma certa forma eu provoquei você a agir didaticamente comigo, legal, né? Poderia ter escolhido, poderia ter escolhido perguntas ruins que iam balizar mal o nosso assunto, né, tudo isso acaba, acaba envolvendo a didática, né? Eu tô vivendo um momento, um momento, Rosane, de, né, o momento alegre e tenebroso dos filhos pequenos. Uau! Então, eu tenho, eu tenho a Cecília de quatro anos e meio e o Luca de oito meses, né, e eu me peguei a esses dias, a gente tava com uma questão aqui em casa e eu comecei a ficar inflamado, né, cansado, estressado e tudo mais, e daí o bebezinho começou a chorar e daí quando ele começou a chorar eu virei pra ele e falei assim, cara, por que que você tá chorando? Não era, eu já fiz o que você precisava e tal e aí eu falei assim, peraí, eu tô conversando mesmo com um bebê de seis, sete meses, qual a expectativa que eu tenho de que ele tá entendendo o que eu tô fazendo com ele? Peraí, esse é o outro filho, o outro filho é que eu explico coisas, esse não, esse eu acolho, sei lá, didática com os bebês, né, rotina e tudo mais, mas é isso, isso é didática também, não é, Rosane? Você, exato, né, ou com certeza, Tiago, eu posso imaginar você se preparando pra receber essa criança, pra receber o mais velho e esse bebê agora, você se preparou junto com a sua esposa, né, e quantas leituras, já no segundo foi diferente, né, Tiago, já tem um pouquinho mais de experiência, já sabe que ação didática fazer agora com o caçula, não é assim? Porém, realmente, você numa determinada situação, eu até chamo isso de um espelho, você olhou pra ele e você falou, mas olha, já não falei, já não, opa, só que é claro, na idade que o bebê está, ele não vai interagir com você, então sim, é possível, primeiro buscar, né, Tiago, tem que conhecer, tem que ler essa coisa aí do desenvolvimento da criança, né, o caçula está numa perspectiva em que precisa de estímulos, opa, o que que eu posso estar fazendo, o que que eu posso organizar dentro de casa com os brinquedos, com os sons, o visual, a questão do toque, enfim, opa, me organizando, ou seja, eu ensino a aprendizagem ali, né, como é que eu posso criar aqui um espaço legal pro esse meu bebê começar a aprender determinada coisa que eu sei que ele vai aprender agora nesse período, né, e com o mais velho também, como é que fazer essa, essa, essa organização, muito legal isso. Agora, quando a gente vai falar um pouquinho do ambiente cristão, a igreja, ou a faculdade faculdade teológica, as organizações missionárias, né, pelo fato de termos um livro, né, um livro sagrado, que é a Bíblia, que é da onde vem todos os conceitos de, que baliza a nossa prática de vida e tudo mais, nós somos sempre muito desafiados, desde criança, a ler a Bíblia, sim, vai crescendo, a ler a Bíblia passa a ser a estudar a Bíblia, e vai crescendo e daí em algum momento você é desafiado a não mais só ler a Bíblia, não só mais estudar a Bíblia, mas ensinar a Bíblia, falar da Bíblia, explicar o que tá lá, mas nós somos pouco desafiados a como fazer isso. Primeiro, tá certo a gente viver essa vida aí adquirindo cada vez mais conteúdo sobre a Bíblia, e daí até fica um pouquinho essa tensão, né, o que que é mais importante na vida do cristão, né, a didática ou o conteúdo, né, a gente é desafiado praticamente durante toda a vida cristã a adquirir o conteúdo, ler a Bíblia, ler a Bíblia, ler a Bíblia, ler a Bíblia, mas aí a gente acaba ficando estacionado nisso. Olha, Tiago, e aqui a gente, né, você traz agora pra mesa da nossa conversa um aspecto que é desafiador. Eu olho pra Deuteronômio, capítulo 6, né, eu vejo ali um programa pedagógico, né, quando Deus orienta as famílias, começando as famílias, né, a ensinar as crianças desde pequenas, né, ao deitar, ao levantar, ao caminhar, colocar nas colunas, nos umbrais das portas, enfim, olha que legal, veja que já há um aspecto didático que foi ensinado e deixado pra nós, tanto para o ensinar quanto para o aprender, como eu falei, é a mesma dinâmica, é a mesma moeda, vamos dizer assim. Então, o conteúdo, ele é extremamente importante, ele é um conteúdo sério, ele é um conteúdo ético e que nós precisamos, sim, tê-lo em nossas vidas. A didática, ela vem para nos ajudar, é interessante que o próprio conteúdo, que é a Bíblia, né, o texto sagrado, é, o próprio conteúdo traz, é, dicas pedagógicas de como fazê-lo. É interessante porque vai para um aspecto bem relacional, você veja, né, nós estamos falando de, de uma questão aí de, uma, quando isso foi ali deixado, né, para o povo de Israel, aí, é, muito antes de Cristo, né, cinco mil, mais de cinco mil antes de Cristo, então, é, de repente você tá vendo, poxa, a coisa continua. Você com o seu bebê, com o seu filhote aí de quatro anos de idade, é, é você estar ao, né, ao deitar, ao levantar, você desenvolvendo ações em que essa criança perceba o amor de Deus, o cuidado divino, porque tudo isso vai se traduzir para a criança, para, né, os adolescentes, até mesmo para nós adultos, é em gestos, e isso tem que ser pensado, como eu vou fazer isso, né, fica aí uma pergunta legal, é, para a gente desmistificar essa coisa, ah, o que é a didática, coisa chata, não, como é que eu vou fazer isso, a forma, forma, ou seja, existem diferentes formas de aprender, Tiago, né, com certeza um, o seu filho mais velho, de repente, ele, você começa a perceber que ele aprende mais, que ele aprende melhor, é ali, visualmente, ah, você, o bebê, ele tá muito na coisa ainda do, do toque, né, dessa coisa do, do abraço, é, de você estimulá-lo, é, então, veja, nós aprendemos de diferentes formas, é, e isso é para toda a vida, então, eu vejo que o conteúdo, o texto sagrado, ele mesmo já traz para a gente orientações didáticas de como nós podemos fazê-lo, e isso perpassa, é, aí, milênios, porque você tá falando de aspectos, ali, cotidianos, certo, e que a gente precisa se preparar, se organizar. Eu também trabalho, Tiago, em escola de educação básica, como pedagoga, então, eu atendo muitos pais, é, e os alunos também, eu trabalho com o ensino médio, com os adolescentes, com a juventude, e, né, recentemente, eu atendi uma mãe, ela tem, né, teve sete filhos, e as culpas que essa mãe carrega, porque, trabalhadora... Dá para abrir uma escola já na casa dela. Pois é, pois é, e ela ali, em 20 minutos, ela me trouxe um contexto muito desafiador na criação dos filhos, né, em que ela teve, se sente culpada por muitas situações, né, porque ela é uma senhora que tinha que trabalhar, deixar em creche, deixar com os mais velhos, e isso é muito complexo, não teríamos aqui condições de caracterizar isso, mensurar, não temos essa condição. E eu só posso dizer o seguinte, o que eu falei para ela, mãe, sempre é possível reeditar, a vida continua dando para você oportunidade de você reeditar aquilo que você considera que talvez não foi tão bom, né, que hoje a nossa aluna, sua filha, ela traz algumas sequelas, mas não carregue a culpa, mãe, culpa não, é, responsabilidade sim. Então, hoje você tem a responsabilidade de reeditar. Então, aí você tem que dar umas dicas, né, é aí que entra essa ação didática também. Eu, intencionalmente, como profissional, eu tenho que ter ali alguns, alguns exemplos, alguns instrumentos para passar para a mãe, ó, mãe, o que você acha de fazer isso e aquilo? Porque ela não sabe, ela não sabia, ela ainda não sabe. Então, veja que oportunidade legal na vida, nas famílias, a gente sempre tem, é, sabemos até o conteúdo, né, podemos não saber todo o conteúdo, no caso nosso aqui, o conteúdo do texto sagrado, mas sabemos dos princípios, né, o princípio do cuidado, do amor, da paz, de, né, a princípios que são éticos e tem que nortear as nossas vidas e mudar e transformar as nossas vidas. Então, o como fazer isso agora, século, né, século 21, e agora, como fazer isso? Então, olha, didática e conteúdo, juntinho, viu, Thiago, juntinho. Você falou de algumas coisas que, para mim, são, são muito, muito importantes, né, acho que uma coisa só para, para colocar gravado aqui, né, você falou de o tanto de tempo, né, que a Bíblia, das coisas que foram escritas, né, e como elas são relevantes, né, então, se não me falha a memória aqui na minha, na minha geografia, história bíblica aqui, então, são 2.500 anos até Moisés, em média, mais 1.500 anos até Jesus, e temos os 2.000 agora, então, é isso aí, né, levando em consideração a tese de que a Terra tem 6.000 anos, né, um princípio criacionista aí, não tem problema se você está nos ouvindo e não concorda comigo, não tem problema, mas eu li lá, está escrito lá, ele criou em 7 dias, está em 7 dias, então, de Adão a Moisés, 2.500, 2.400, mais 1.500 de Moisés para frente, mais os dois, então, é tempo pra caramba desses escritos, né, de como eles têm sido relevantes. Uma outra coisa que, para mim, eu não posso deixar de citar, é que você citou Deuteronômio 6, e na época que eu estava, assim, conhecendo a minha atual esposa, não que eu tive outra, né, mas é porque eu tive outras namoradinhas quando adolescente, jovem e tudo mais, mas eu já estava no seminário, e lá no seminário eu lembro que nessa conversa, né, nesse flerte ali de conhecer e estar junto, eu estava numa aula de Deuteronômio, e nessa aula de Deuteronômio, lemos Deuteronômio 6, e daí eu ainda nem tinha WhatsApp naquela época, então, mandei um SMS pra ela com o texto de Deuteronômio 6, e perguntei, olha, você toparia, né, lidar assim com seus feeds, não sei o quê? Eu não lembro mais, porque faz muito tempo, qual foi a resposta, mas eu lembro que para mim foi tão marcante, que até hoje eu digo que um dos motivos de eu ter decidido naquela época era por causa da resposta que ela tinha dado sobre como criar os filhos, e além de lindíssima minha esposa, né, o maior elogio que eu tenho para dar para ela quase todos os dias aqui é o como ela é uma excepcional mãe, então o pessoal que está ouvindo a gente, fiquem tranquilos, né, o cara que estava conversando com o bebê achando que ele ia entender alguma coisa, ele é casado e tem alguém para arrumar essas coisas, essas coisas por aqui. Que legal, Tiago, que legal, que bom saber, né, que a... que vocês dois, Tiago, né, ela com certeza, né, ela busca muito, ela faz as leituras dela, sempre querendo acertar, porque o... Há uma condição materna, uma fraterna também, que a gente quer acertar, a gente sempre quer acertar, então, é, tá buscando, e eu... mas eu diria para você também que essa caminhada dois aí é legal, né, o cordão fica mais forte, fica mais... então, é... que bom que um ajuda, às vezes o outro, né, ela pode estar cansadinha, ser mãe de um bebê cansa, é cansativo, né, devido às rotinas, né, amamentação e tantas outras coisas, e aí você entra aí num papel fundamental também, junto aí criando os espaços didáticos para conduzir o mais velho nessa fase também de, né, um irmãozinho em casa, olha quanta coisa legal. Pensando nessa questão, a gente usou bastante o exemplo familiar, né, para tirar desse contexto formal da didática, né, do uso da didática. Agora, fugindo um pouquinho desse ambiente familiar, Rosane, eu queria ouvir, assim, opinião mesmo, tá, e para quem está ouvindo a gente, pode ficar tranquilo que opinião é opinião, cada um tem a sua, né, mas pelo que você tem olhado, Rosane, aí, nas igrejas, né, você tem hoje uma função na convenção, né, batista paranaense, então tem muito pastor em volta de você aí, né, além do... da própria casa, né, que tem um pastor em casa, mas tem pastores em volta, tem o contexto do ensino na igreja também. Na sua opinião, nós como cristãos, temos sido responsáveis com a didática, ou você acha que a gente tem perdido oportunidades de influenciar a sociedade por conta da nossa didática? O que você me diria, Rosane? Não, na minha opinião, é... eu entendo que a gente pode melhorar. A gente sempre pode melhorar. Sabe? Não é o possível, é o melhor. Então, eu creio que a gente sempre pode melhorar. Estamos vivendo, né, uma fase de mundo aí, uma transição, uma situação agora pós-pandêmica, né, algo que mexeu com todos, todas. Então, é... é... uma situação desafiadora, desafiante. Então, eu creio que a gente pode melhorar, Tiago, mas pra isso a gente precisa, né, porque quando você está falando de educação, seja ela educação formal, não formal, na igreja, na família, no seu trabalho, na sua comunidade, né, enfim, aonde for, quando você está falando de educação, você está falando de algo que dá trabalho. E, em geral, as pessoas não querem ter trabalho, né, e didática envolve justamente isso, organizar intencionalmente o que eu quero que o outro aprenda, né, e como nessa relação também, ao preparar, ao organizar intencionalmente as minhas ações pra que haja, de fato, aprendizagem, aprendizagem implica em mudanças, né, eu também estou aprendendo, eu também estou aprendendo, então, não tem esse negócio, me preocupa muito, sabe, às vezes, algumas pessoas, lideranças, enfim, achar que já sabe, ah, não, aí eu já sei, poxa, mas pelo menos, vamos ouvir, vai ver que a abordagem vai ser de outra forma, né, e a máxima, né, que eu penso, mas eu acho, né, será que eu sei mesmo? Será que eu já sei tudo? Então, é a gente estar aberto também a ouvir, porque aprender implica em você ter acesso de diferentes formas pra que essa aprendizagem possa ocorrer. E, às vezes, você acha que aprendeu alguma coisa, mas você vai ouvir o tema, não necessariamente vai ser da mesma forma, que você, antes, ouviu, escutou, ouviu, né, vai ser diferente. Então, é mais uma forma, uma possibilidade de estar aprendendo. Então, a gente não tem que fechar, sabe, às vezes, eu acho que alguns espaços, algumas lideranças se fecham para o aprender, mesmo que o tema ou o assunto, o conteúdo venha a ser aparentemente o mesmo, mas a forma como isso vai ser passado pode fazer toda a diferença. E você, poxa, eu não tinha me apercebido nesse detalhe. Você já se percebeu assim, Tiago? Já se percebeu? Poxa, eu não tinha visto dessa maneira como foi. Já ouvi isso várias vezes, mas dessa vez, dessa forma, eu não tinha percebido. Perspectivas. É, com certeza. Eu vou citar um exemplo aqui, Rosane, e eu queria que você preparasse aí outros exemplos, né, desse, talvez, esses ambientes que a gente poderia, como cristão, melhorar. Vou citar um, né, quem tá ouvindo aí a gente, eu tô repetindo muito, né, quem tá ouvindo aí a gente, né, vou parar com esse vício de linguagem. Mas, nós passamos agora por um período de eleição muito duro pra nós brasileiros, né, de muito desentendimento, né, muito quente, um momento muito quente. E eu diria que nós, como cristãos, nós não fomos didáticos na nossa relação. E daí eu vou parar por aqui na minha análise, porque eu não vou falar de direita nem de esquerda, de quem foi mais ou menos didático. Mas eu acho que, de uma maneira geral, os cristãos não foram didáticos na maneira com a qual se relacionaram com a política. E não tô dizendo que foi muito, que foi pouco, mas tô dizendo que eu acho que, na maioria das vezes, esses relacionamentos nos fizeram, como cristãos, perder oportunidades de ensino, de fala e tudo mais. Então, eu diria, assim, um exemplo que eu vejo na sociedade do cristão, né, tirando o púlpito, a gente poderia falar de pregações ruins, enfim, de uma mal abordagem no púlpito e tal. Mas eu diria que, como cristãos, acho que a gente não foi didático, a gente devia ter sido um pouquinho mais didático nesse relacionamento com o ambiente político, porque que não tivesse feito a gente perder algumas oportunidades, né. Seria um exemplo que eu daria de um ambiente que a gente deveria melhorar como cristão, sermos mais didáticos na hora de nos relacionarmos, que é importante a gente se relacionar com a política, né. Tem algum outro exemplo aí, aí, Rosane, que você diria assim, puxa, acho que nós cristãos precisamos melhorar didaticamente nisso e nisso e nisso? Olha, eu diria pra você que eu retorno ao ambiente da casa. Tá. Porque como eu tô na escola também, né, eu volto ao ambiente da casa. cuidado, né, nós temos acesso a vários instrumentos, aparelhos digitais, e aqui, no que eu vou falar, Tiago, acho que cabe até pra o que você acabou de dizer, né, na relação com a instituição política, né, a instituição, dois pontos, a política. Então, eu entendo que nós sempre temos a oportunidade de melhorarmos, seja na educação dos nossos filhos em casa, seja nas nossas ministrações enquanto liderança, podemos melhorar na nossa vizinhança, né, agirmos de uma forma mais ética, ponderada, né, mediadora, porque a didática, ela é mediação, então, sermos mais didáticos, né, da nossa vizinhança, no nosso ambiente de trabalho, acho que a gente pode melhorar sim, Tiago, então, às vezes, a gente está usando dos meios, recursos que temos, e transformando eles em fim, né, então, a gente tem que cuidar muito com isso, então, eu acho que melhorar, eu acho que nos diferentes ambientes, mas eu vou pra esse campo, né, tanto da casa, quanto da, né, ali do seu ambiente próximo, que seria a sua vizinhança, né, você que mora em prédio, né, como é que está as mediações, as relações, né, o que que é possível melhorar, né? Puxa, legal, verdade, então, tá, a gente tem que melhorar algumas coisas, como que a gente pode partir pra essa, pra essa melhora, né, o que que seriam dicas, a SUS, Rosane, pra gente, é, sei lá, ler, prestar atenção, uma você já disse, né, que é estar disposto a aprender, né, não se fechar, né, mas o que mais, como que a gente pode aperfeiçoar essa área, tanto pessoal, vou tentar separar aqui agora um pouquinho, pessoal, usando esse último exemplo que você disse, né, a casa, as relações, as vizinhanças, as familiares, e tudo mais, mas, né, muita gente que tá ouvindo, é, tem uma relação ministerial com a didática, né, o ensino formal, o ensino da IBD, o ensino no púlpito, né, ou até a liderança do pequeno grupo, né, essa ministerial, como a gente pode aperfeiçoar, então, essa didática pessoal e ministerialmente? Olha, eu acho que primeira coisa, né, você tá aberto a isso, você tem que se abrir, né, é, sair, se deslocar, né, sair da zona da onde você está, né, essa zona, de certa forma, confortável, ou você tá reclamando, ou você, ah, é assim mesmo, ou eu não dou pra isso, é, sabe, calma, né, vamos, vamos nos deslocar dessa, desse lugar e buscar agora, não, eu quero fazer algo novo esse ano, esse algo novo tem que começar em mim, é, é, a primeira coisa é, é, você tem que querer isso, sabe, ao querer buscar, é, informações, processos até mesmo de formação, uma coisa é, vamos ler, gente, vamos ler, o pessoal tá aí no celular, eu também, quantas coisas legais a gente pode achar, em sites, em podcasts, testes em, sabe, é, temos aí, uma dimensão muito grande de possibilidade de estar aprendendo, você tá dentro do ônibus, dentro do seu carro, você pode tá ouvindo, você pode, sabe, ou seja, Tiago, eu acho que a primeira coisa, eu quero, eu quero, agora em 2023, eu quero, é, que essa minha postura, em relação ao ensino, é, e como você disse, o ensino, né, pensando em igreja, é, não é só no púlpito, né, é em todos os ministérios, áreas, departamentos, seja lá como é chamado, na sua igreja, na sua comunidade de fé, é, é preciso querer, eu quero melhorar, e pra isso, aí o próximo passo é, vamos buscar a formação, e existe muita coisa legal, seja em áudios, audiovisuais, em textos escritos, enfim, tem muita coisa legal acontecendo, e outra coisa, a humildade, né, a humildade chegar pra um outro, que talvez já tenha mais experiência que você, e dizer, olha, eu decidi, viu, decidi, eu quero, eu decidi, é, que eu quero melhorar a minha ação, é, junto, aos meus ouvintes, aos meus, é, liderados, as minhas, é, aos irmãos, entre os que participam no pequeno grupo, na, porque, tá mais do mesmo, né, eu acho que tem gente, ali, que tá ali por educação, nem tá aprendendo nada, tá de corpo, eu costumo dizer, tá de corpo presente, a alma ausente, não tá ali, né, Então, eu quero, eu quero aprender, porque quando você, que ensina, quer aprender, você se desloca do lugar, né, ou seja, de autoridade, vamos dizer assim, daquele que ensina, e você se desloca pro local do aprendente, aquele que aprende, então, isso é muito legal, isso eu vejo como, é, seguir algo que Cristo nos ensinou também, né, ou seja, eu me deslocar para ser tocado, para aprender, para poder ensinar, e isso, né, cíclico, é cíclico, a didática, ela tem esse processo cíclico, então, vamos lá, o primeiro passo, eu quero, vamos lá, tem muita coisa boa aí, pra aprender pela frente, pra mudar, é, mas eu preciso querer, né, é, às vezes eu percebo, Tiago, eu vou usar uma expressão, que ela, é, uma expressão aí, muito comum, corriqueira, às vezes parece que é uma preguiça, que, né, que reina, é, e a gente tem que, é show preguiça, sabe, é, falando assim, num sentido bem, né, que eu sei que eu vou ser entendida por todos, mas, vamos lá, gente, sacode, tem até uma música, né, a danada da preguiça, pode ser uma, doencinha, que pega nos adultos, e também nas criancinhas, dá uma moreza, é, pois é, então, sabendo diferenciar bem aqui, preguiça de outros contextos, até, situações que já se tornaram patológicas na vida de pessoas, é, mas aquela coisa, pô, você não é uma doença, mas cuidado, né, é, se aquilo vai começando, vai começando, não tá fazendo bem, você não tá gostando do resultado que você tá vendo, então, bora lá, gente, sacode, vamos lá, né, eu quero mudar, eu quero, vamos dar o primeiro passo, eu quero, vou estudar, vou me informar com quem conhece um pouquinho mais, pra me dar dicas, orientações, né, porque tem muita coisa, você, melhor do que eu sabe, tem muita coisa na internet, tem muita coisa por aí, mas nem toda coisa é boa, né, aí a gente volta ao outro princípio, né, é, nem tudo me convém, então, examinar aí tudo e, reter o que é legal, o que é bom, que vai, né, me fazer crescer, então, é isso aí, a gente precisa uns dos outros pra isso. Uma coisa que, acho legal, é, pensar quando, exatamente nisso que você tá falando, né, de eu querer, de fazer diferença, é que às vezes, ah, quando a gente tá ensinando, a gente se coloca tantas vezes no papel de destaque, que a gente acaba achando que o ensino, ou transmitir algum tipo de conteúdo, ele é sobre nós, né, então, se é sobre mim, eu faço do jeito que eu quiser, e os meus alunos, discípulos, os meus chegados, que se virem pra obter esse conteúdo de mim, então, eu sou pai, então, meu filho que se vira, eu falei pra ele tirar o tênis, é pra ele tirar, pronto, acabou, não interessa se eu pedir com jeito, sem jeito, se eu abaixei ali no olho dele, se eu ajudei junto, eu sou pai, ele é filho, é pra pegar o tênis, pega o tênis, pronto, pronto, acabou, né, eu sou pastor, e eu prego desse jeito, quem quer vem na minha igreja, quem não quer, e às vezes a gente desloca de lado, quem está recebendo o conteúdo, e eu acho que amar quem está recebendo o conteúdo, também nos serviria de incentivo, pra buscar uma melhor, uma melhor didática, né, quando eu ensino, não é sobre mim, quando eu ensino, é sobre o outro, é o que está aprendendo. Isso, e aí eu vejo o papel, né, da empatia, né, a empatia, o que se colocar ao lado, no lugar do outro, então, a didática, ela tem, é uma didática, a didática que eu acredito que seja mais, que chegue mais, que chega mais junto, que alcança um pouco mais, é justamente, passa por esse processo, naquele que se propõe a ser formador, formadora, ou seja, você tem que ter empatia, né, é, pensadores que falam sobre o afeto, o afeto, ele é caminho, é, como o afeto, tanto a gente pode estar falando de amor, quanto de ódio, enfim, o afeto, ele pode ajudar, ele é a energia que pode ajudar a formar, como também deformar, então, qual é o afeto, né, que tipo de afeto você tem em relação àquele que está ouvindo, está ali na sala, no templo, é, como é que aquela pessoa, ela está, como é que ela aprende, Tiago, será que ela não está ali só por educação, é, que já tem aí uma galera, né, e não vou falar aqui de geração não, que isso é, depende muito de como essa pessoa foi formada, e isso não importa a idade, é, tem gente que simplesmente levanta e vai embora, outros não, ficam ali ouvindo, por exemplo, mas não está aprendendo absolutamente nada, mas, poxa, Rosane, eu falei tão bem, eu me esmerei na pesquisa, eu, aham, parabéns, é, isso é muito importante, mas você não pensou na forma de chegar nessa pessoa, né, eu sempre oriento, é, nos cursos, né, da teologia, por exemplo, gente, as pessoas aprendem, não só pelo ouvir, Tiago, sabe, e hoje mais do que nunca com, né, os artefatos digitais, é, essa coisa da linguagem audiovisual, ela é muito forte, então, é, e ela vai por diferentes caminhos dentro da gente, não só pela razão, mas pela emoção também, então joga lá no slide, a maioria das igrejas hoje, é, tem um projetor, tem alguma forma, ah, não tem projetor na minha igreja, Rosane, então ponha lá uma cartunina, uma imagem, ou leva algum visual, né, algo concreto, que vai ajudar na, na sua, é, no seu processo didático, de chegar junto da pessoa, é, teve uma vez, Tiago, que a igreja, né, isso já faz algum tempo, na igreja não tinha projetor, era muito caro, aquela, naquele momento histórico, eu não sou tão antiga, Tiago mais, né, não é antiga, mas tem história pra contar, tem história pra contar, já, então, tem história pra contar, de, de transparência, tem, ou, das transparências, do reto projetor, e, então, o que que, a mensagem, né, meu marido, ele ia pregar, como passou e tal, ia falar sobre, perfume de Cristo, ele ia falar sobre, eu não lembro agora bem, mas ele levou um vaso, com, com flores, e aí, é, teve uma hora que ele, pegou uma das flores, e ele, rasgou, uma senhora, no final do culto, veio, e, fiquei muito triste, porque o senhor, rasgou a flor, mas a senhora, entendeu a mensagem? Eu entendi, sim, que aí, e aí, ela falou para ele, o que que ela tinha entendido, mexeu com ela, ou seja, foi para o campo da emoção, e a gente aprende, é razão e emoção, é tudo junto, então, veja que legal, não tinha projetor, não tinha as transparências, mas tinha material, um material concreto, então, isso dá trabalho, porque ele teve que pegar um vaso, ele teve que procurar flores, ele teve que, enfim, isso dá trabalho, né, estou dando aqui um exemplo, muito simples, Tiago, que eu acho que serve para a educação em casa, dos seus filhos, não só criança, viu, os adolescentes também, os adultos, você na igreja, no seu trabalho, enfim, na escola bíblica, é importante a gente usar, qual é a forma, se está tudo do mesmo jeito, você vai ter os mesmos resultados, não é isso que a gente fala, Tiago? É. Se a coisa é feita do mesmo jeito, é o mesmo resultado, é um conteúdo preciosíssimo, preciosíssimo, e a gente está fazendo do mesmo jeito, vamos mudar, porque as pessoas, gerações, não é mais nenhuma, de algumas gerações, aprendem de formas diferentes, certo? Então, eu sou do tempo que papai falava, eu abaixava a cabeça, né, e aí de mim, é, com os meus filhos, já teve, já foi diferente, e agora eu estou vendo com a minha netinha, algumas coisas que a minha filha faz, que é algo parecido com o que eu fazia, mas já está com outros estímulos, e tomando muito cuidado, ela fala, não, celular não, não quero nada de celular para a minha neta ver, né, achei muito legal, ou seja, tudo no seu tempo, tudo de acordo com o tempo, o momento certo, né, porque essas coisas são meios, e a gente tem que lembrar que a gente está formando um ser humano, né, para esse mundo aí, então, é, a didática está presente em nossa vida, Tiago, o importante é a gente tomar consciência, e agir de forma mais intencional. Legal, é, eu, eu estava, né, pensando um pouquinho, eu gosto muito de dar, de dar aula, né, inclusive agora, no momento, gravando aqui, mas, dando aulas, né, estou com uma, uma classe lá na Escola Bíblica Dominical, e eu estava pensando, né, eu de fato, tendo a ser um professor na sala de aula, mas, mais espalhafatoso, né, e leva uma camiseta, uma camisa para se trocar no meio da aula, e, e um vaso e tudo mais, e, ouvindo a sua história do, do teu, do teu marido com o vaso, e eu percebo que, a minha vida, ela é muito assim, né, eu sou, né, brincando assim, eu sou muito, muito bagunceiro, né, eu sou muito, é, de, de correr, pular, e, de estar, e de falar, e de, e, de rolar no chão, e a gente, acaba percebendo, que, é um reflexo, a vida toda, que, talvez, é didática, não é algo que, a gente consiga, departamentalizar, né, de ser um professor, super, de ser um, um professor, formal, ultra didático, cheio de recursos, visuais, sala de aula invertida, e tudo mais, mas, não ser um ser humano, didático, na vida real, e, nem dizer que sou, poder dizer, que somos, seres humanos, super didáticos, na vida real, na vida não formal, formal, né, no dia a dia, e comunicativos, e quando vai para o ensino formal, não ser, é, esse, esse professor, didático, acho que, né, coerência, Tiago, obviamente, minha, 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 minha fala, que não é, pode ser uma para advogar em causa própria, ou, nossa, como o Tiago é incrível, e terminar o podcast com o Tiago ali em cima, não, não, mas, para constatar, essa, essa realidade de que, viver didaticamente, explorar essa vida, dentro da didática, é uma coisa que a gente faz, né, parece até um, um jargão, evangélico, né, que a adoração, é um estilo de vida, didática, acaba se tornando também, um, um estilo de vida, não dá para departamentalizar a vida, né, Rosane? Não, 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 é, eu estou aqui falando com você, como eu falei, né, pedir para você me ajudar, ou seja, eu provoquei você, a agir didaticamente comigo, ali na nossa conversa, via WhatsApp, é, e às vezes, Tiago, quando você fala aí, né, da gente ter coerência, né, seja, na nossa vida pessoal, familiar, né, essas práticas, né, seja na igreja, enfim, mas, acima de tudo, né, a gente, se reconhecer, é, como um, um ser aprendente, ou seja, eu estou sempre aprendendo, e enquanto eu estiver vivo, eu posso aprender, então, é, eu acho que a gente pode, pensar nisso, e, primeiro, né, retomando aquilo que eu falei, né, começa com o meu passo, começa comigo, né, ou seja, eu, eu estar observando que, é, como é que eu, eu me porto, é, quando eu não estou ensinando, é, como é que eu me porto, eu ajo da mesma maneira, que, aqueles que, é, que estão presentes, né, na, seja no templo, seja na sala de aula, seja no pequeno grupo, como é que eu me porto, né, então, é, é uma coisa legal para a gente pensar também, nossa, Tiago, está muito legal isso aqui, hein, dá para brincar aqui, se olha no espelho, né, veja como Deus foi criativo, né, ele, ele espelhou, essa criatividade, nas nossas habilidades, né, a gente tem, só no fato de sermos imagem e semelhança de Deus, é, a habilidade para sermos didáticos, na nossa, na nossa relação, formal e informal, no nosso dia, né, Rosane, muito obrigado, viu, muito obrigado mesmo por esse tempo, por esse tempo juntos, acho que foi um bate-papo bem bacana, certamente muito útil, né, para quem, para quem está nos ouvindo, e, e agora é o momento, se quiser vender livro, passar a conta, banca, não, estou brincando, aquele último, aquele último tchau. não, muito, muito bom, é, eu, quero agradecer, Tiago, viu, muito obrigado aí pela oportunidade, é, de estarmos, nesse momento, nesse tempo aqui, né, eu, eu posso, estar aqui falando, né, de um livro, uma série de livros, que muitos já conhecem, mas eu reforço aqui, que é sobre as cinco linguagens do amor, do Gareth Champner, então, né, você está lendo esse livro, há um aspecto didático ali, em eu compreender como é a linguagem do outro, como é que o outro, é, ele, melhor recepciona, melhor se desenvolve, como ele, como ele melhor me acolhe, e eu também me reconhecendo, né, há também um livro da professora Léa Marcondes, minha, né, uma grande companheira aí, na labuta da educação cristã nas igrejas, o livro dela se chama Educação Cristã, né, Desafios e Perspectivas da Igreja Local, é, da editora Emanuel, tá, na Amazon, né, a pessoa pode estar aí acessando, então, vai falar, ela vai trazer um pouco, sabe, desses aspectos da mediação, da didática, e vai falar um pouco de como eu e você, a gente pode melhor desenvolver ações mediadoras, né, pra no ensino, tá numa linguagem bem agradável, bem gostosa, então, fica aqui, né, essas duas dicas, é, de materiais, né, de livros, que com certeza podem encontrar aí na, nas, nas redes sociais, nas editoras, né, então, fica aí a dica. Muito obrigada, Tiago. Rosane, é eu que agradeço muito, obrigado mesmo, e pessoal, isso foi mais um episódio do nosso Praxis, aqui da querida Fabapar, um abraço, e até o próximo episódio. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho